você tem que saber um pouco de inglês não o tradutor é um dos agentes então por isso que eles estão no barulhão de tiro com menos e vai impedir o tratou para traduzir alguma coisa tem que falar ele fica com a equipe fica comigo se nós estamos lá eu e você no combate eu falo assim how are you que que você fala é é é é é é é Porque eles estão falando de roupas? Porra! Eles estão falando em inglês, hein? Sabe, se eles descobriam, eu adicionei o outro, porque eles estão vendo o outro. Por que eles doem com o seu pai para suprar o meu coxeter de vida? É uma coisa de recorso. Eu também! Eu também! O que você falou com ele? O que você falou com ele? Eu já traduz o que você falou com ele. Eu não sei não. Eu não sei não, cabeção. Por isso que eu tenho que morar mais um tempo nos Estados Unidos para conseguir. Orelha. Só quatro anos, cinco anos ainda não. O que que é isso, cara? Vou grudurar. Tá jogando um granada com você aí. E aí, quem que você responde? O cara? Acho que sim, cara. Estão reformatizando! Eita! Esse se deu bom! Esse se deu bom! Tchau, tchau, tchau!